Um furo de reportagem de um podcaster americano conservador mostrou que o Conselheiro de Saúde Pública de Nova Iorque obrigou o Fique em Casa e a Picadinha, enquanto frequentava orgias. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por Cabelo Chato e Rabo Largo Dia Bom, escrito por Hodes, revisado e narrado por Coreia Com K. Recentemente, o famoso podcaster conservador Steven Crowder postou um vídeo de câmera oculta no qual o doutor J.K. Varma se gaba de ter desrespeitado as diretrizes de saúde pública que insistia que os outros seguissem na época do micróbio chinês. Este doutor foi o principal conselheiro de saúde pública durante o mandato do prefeito Bill de Blasio, em Nova Iorque, de abril de 2020 a maio de 2021, época do tranca-tudo. Considerado o esquisar do micróbio chinês de Nova Iorque, o doutor Varma confessou no vídeo que, enquanto pregava o distanciamento social, saiu para festejar algumas vezes. E não foi nenhuma festinha inocente, não. Foram festas sexuais regadas a orgias. Inclusive, uma dessas festas cheias de dançarinas eróticas ocorreu no subsolo de um banco em Wall Street. Nova Iorque, um dos centros nervosos do comércio mundial, estava trancada. Pessoas estavam sem ganhar dinheiro e sem poder se sustentar adequadamente, contando com a ajuda do dinheiro impresso pelo governo. Crianças foram impedidas de estudar. Pessoas não podiam se reunir a menos que fossem do incendiário Black Lives Matter contra o Trump, é claro. Quem perdeu parentes sequer pôde ir ao velório. O exercício religioso da fé foi cerceado devido aos templos fechados. Mas, os ungidos da elite estavam no subsolo de um banco de gente poderosa se misturando com garotas de vida fácil, enquanto eles, com o poder da caneta em mãos, rasuravam direitos positivistas em um papel qualquer. Direito esses que são essencialmente naturais, como o da livre iniciativa, livre associação, locomoção, reunião e liberdade de expressão. Tudo isso foi mundialmente cerceado no maior experimento de controle social. E é impressionante que essa notícia sobre o Dr. Varma esteja agora sendo exposta até mesmo em um jornal mega-esquerdista, o New York Times, mas nada disso é falado aqui na mídia socialista do Brasil. É realmente impressionante como o povo da América Latina é alienado. É um povo cuja mentalidade foi construída há décadas a partir de desinformações soviéticas. Enfim, o referido doutor foi responsável pela resposta mais autoritária possível na cidade de Nova York durante o auge da peste viral. A população foi obrigada a usar fraldas faciais e a evitar grandes aglomerações. As escolas da cidade de Nova York foram abruptamente fechadas desde março de 2020, mesmo tendo sido demonstrado que as crianças eram o menor grupo de risco. Refeições em ambientes fechados nos restaurantes também não podiam acontecer. Varma também foi um dos arquitetos das políticas da picadinha da cidade. Era comum aparecer ao lado do prefeito Bill de Blasio durante reuniões com toda a pompa de autoridade científica falando sobre o vírus. Com o tempo, ganhou destaque nacional por ajudar a implementar as regras de picadinha obrigatória que, inclusive, impediram a estrela do Brooklyn Nets, Kerry Arvin, de jogar basquete em Nova York por um tempo, após se recusar a tomar o imunizante. Mas ainda bem que temos libertários e conservadores para fazer o verdadeiro jornalismo investigativo para expor a hipocrisia desses ungidos. O vídeo do Varma, postado por Steven Crowder, parece ter sido compilado a partir de várias gravações, nas quais o médico é visto em diversos restaurantes e cafés conversando com uma mulher que não aparece na cena. Em vários momentos, o médico descreve uma festa sexual que ele e sua esposa realizaram em um hotel e a festa de dança que falamos a respeito. O vídeo é tão bombástico que o autor não contestou a autenticidade das gravações, mas disse que foram editadas, fragmentadas e tiradas de contexto. Sim, os ungidos sempre usam a carta do descontextualizada ou do foi o mal entendido para se defenderem. Ele afirmou ter participado de três eventos entre agosto de 2020 e junho de 2021. Eu assumo a responsabilidade por não usar o melhor julgamento na época, disse o doutor Varma em seu comunicado. Cris Vlasto, o porta-voz do médico em questão, disse que a festa de dança em Wall Street aconteceu em junho de 2021, logo após deixar oficialmente sua posição como conselheiro sênior, mas durante um período em que ainda era consultor em meio período da prefeitura. Porém, Vlasto não abordou a questão da festa sexual, a qual o doutor descreve no vídeo como apenas ficar nu com amigos, salientando ter ocorrido em agosto de 2020. No vídeo, Varma conta ter alugado um quarto de hotel com sua esposa e convidado de 8 a 10 pessoas. Claro que isso parece mentira, pois contextualizando, as regras do fecha-tudo de Nova York só permitiam aglomerações com 10 pessoas. O médico quer dar a entender que não desrespeitou as regras. Mesmo assim, não teve como reconhecer suas transgressões, quando o escândalo do vídeo estourou. Embora o médico reconheça a hipocrisia de participar de festas sexuais enquanto insistia que os Nova Yorkinos se isolassem para evitar a propagação do vírus, é óbvio que ele usaria a carta da perseguição da extrema-direita para se defender. Foi alvo de um agente de uma organização extremista de direita determinada de famar funcionários de saúde pública a destruir o sistema de saúde pública americana, disse o Varma em sua declaração. As relações sobre o comportamento do doutor durante o micróbio chinês revisitaram casos semelhantes de hipocrisia oficial, incluindo as festas durante o fecha-tudo de Boris Johnson, quando era primeiro-ministro da Grã-Bretanha. Ou então o jantar de novembro de 2020 do French Laundry, frequentado por Gavin Newsom, o super-esquerdista governador da Califórnia. Esses incidentes despertaram a raiva de alguns políticos que criticaram o que consideram uma resposta excessivamente autoritária à infestação global, infringindo as liberdades individuais. Joseph Borelli, líder da minoria republicana, disse que essas revelações enfraquecem as medidas de saúde pública defendidas pelo doutor. Lembro-me de ser tratado como um párea por apontar o óbvio da época, que muitos de nossos chamados líderes estavam apenas inventando regras e lógicas à medida que as criavam, disse Borelli. Ainda assim, nem eu poderia ter previsto o quão cheios de falsidade eles realmente eram. O vereador Robert Holden, um democrata novaiorquino, pediu ao prefeito Eric Adams que investigasse as ações do doutor Varma e que a cidade abandonasse os casos de apelação contra trabalhadores municipais demitidos por se recusarem a cumprir os mandatos de picadinha. Este foi o especialista de saúde pública da cidade enquanto ela estava fechada. Ele estava ocupado participando de festas sexuais. É alarmante, especialmente com tantos socorristas, trabalhadores da cidade e nova-iorquinos comuns perdendo seus empregos, disse Holden. Vamos relembrar agora alguns dos ungidos autoritários do Brasil que, assim como este médico, foram hipócritas durante o Fecha Tudo. João Doria, governador de São Paulo na época. Viajou para Miami em dezembro de 2020, enquanto seu governo implementou restrições rígidas em São Paulo, como, por exemplo, rastreamento de geolocalização de pessoas por celular. Foi flagrado na piscina do hotel. Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro. Em março de 2021, foi flagrado em uma roda de samba na Cidade Maravilhosa, sem fralda facial e participando de um evento com aglomeração, logo após decretar o Fecha Tudo. Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados à época. Foi visto várias vezes aglomerando em festas e eventos sociais, como o aniversário de um deputado federal em pleno Fecha Tudo. Flávio Dino, ex-governador do Maranhão, atual oligocrata da corte absolutista em curso. Foi flagrado em um jantar em um restaurante lotado, sem usar focinheiro no rosto, em setembro de 2020. Camilo Santana, ex-governador do Ceará. Em agosto de 2021, Camilo Santana foi criticado por participar de um jantar privado com empresários em um restaurante de luxo, descumprindo o que forçava os outros a fazer. Felipe Neto, um youtuber queridinho do sistema brasileiro, histérico defensor das fraldas na cara e do fique em casa. Em 2020, foi flagrado em uma festa de aniversário em que havia aglomeração e pouca adesão às recomendações de saúde. Também foi visto jogando futebol com amigos durante a doença viral. Guilherme Araújo, jornalista da Globo News, foi filmado correndo na praia durante as restrições de ir e vir. De manhã corria, de tarde fazia terror e pânico no jornal. E teve vários outros minions do micróbio chinês como artistas viajando para ilhas paradisíacas. Essas são as pessoas que querem te dar lição de moral sobre meio ambiente, saúde e sexualidade. Essas são as pessoas que o Estado ama. Vivi para ver esquerdistas defenderem com unhas e dentes a indústria farmacêutica capitalista malvadona. É irônico, não é? Aqueles que historicamente criticaram o poder das grandes corporações, incluindo a indústria farmacêutica malvadona, agora se vêem em uma posição de defesa quando o assunto envolve a resposta ao micróbio chinês. Esse fenômeno reflete como uma crise é suficiente para fazer as máscaras caírem. Obrigado pela audiência. Esse é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no site visiolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima, fiquem com Deus e tchau, obrigado! Inscreva-se no canal e ative o sininho.